Olá a todos que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês como você vai fazer seu marido ser mão aberta. Se o seu marido, o seu amante, tá? Ele é pão duro com você, então você vai fazer essa magia aqui pra ele te dar dinheiro. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma vela verde, uma moeda de um real, o nome dele escrito num papel, tá? Você vai pegar uma moeda de um real, escrever o nome dele num papel, vai pegar aqui, ó, a moeda, vai colocar aqui no papel e vai dobrar aqui as sete vezes. Bom, dobrou sete vezes aqui a moeda dentro do papel, você vai pegar esse papel e vai colocar debaixo do pé do seu fogão, tá? Debaixo do pé direito do seu fogão. Aí você vai pegar uma vela verde e vai acender do lado de fora da sua casa, tá? Se você não quer acender do lado direito da sua casa, pode colocar do lado de fora. Aí você vai pedir, tá? Pra caboclo sete frechas, tá bom? Pra ele fazer com que fulano de tal te dê dinheiro, que seja mão aberta pra você, com você, tá bom? Essa magia aqui, ela não tem dia, não tem lua e não tem hora pra você fazer. Então, você vai pegar a moeda num real, vai pegar o papel, vai escrever o nome dele, vai dobrar sete vezes a moeda no papel e vai colocar debaixo do pé do seu fogão, tá? Do direito. Debaixo do pé direito do seu fogão. Vai pegar a vela, você pode acender dentro de casa essa vela. Uma vela verde, tem que ser verde. E vai pedir pra caboclo sete frechas, tá bom? Fazer com que fulano de tal te dê dinheiro, que seja mão aberta. Essa aqui serve pra amante, tá bom? Você que tem um amante, ele é bem de vida, ele não te dá dinheiro. Com essa magia, ele vai ser mão aberta pra você. Seu marido é miserável, essa magia aqui é pra fazer seu marido também te dar dinheiro. Espero que vocês tenham gostado dessa magia. Não vamos se esquecer de se inscrever no canal.